Temos um jogo de cartas em que vamos usar 36 cartas diferentes. 4 naipes, ouro, copas, paus e espadas, com as cartas numeradas de 1 a 9 em cada naipe. Então temos 4 naipes. Cada um deles tem 9 cartas. Então isso dá-nos um total de 36 cartas diferentes. Uma mão é uma coleção de 9 cartas, que podem ser arranjadas do modo que o jogador escolher. Então, estão essencialmente a dizer-nos que a ordem não importa. Qual a probabilidade de obtermos na mão todos os 4 1s? Querem saber a probabilidade de obtermos na mão as 4 cartas de 1s? Portanto, a probabilidade de todas as 4 cartas 1s estarem na minha mão de 9 cartas. No início isto pode parecer-vos um pouco complicado. Tirámos 9 cartas de um conjunto de 36 e temos de calcular como nos podem calhar todos os 1s. Mas se pensarmos nisto da forma mais simples possível, tudo o que uma probabilidade nos diz é qual o número de casos, acho que podemos dizer isto, o número de casos em que esta condição acontece. Esta é a definição de probabilidade. A probabilidade tem a ver com o número de maneiras pelos quais um determinado acontecimento pode ocorrer e quando falamos de acontecimento, referimos-nos, por exemplo, a ter todas as cartas 1s na minha mão. Esse é o acontecimento. Ao conjunto de todos os resultados, ou casos possíveis, dá-se por vezes o nome de espaço de resultados. Vamos contar de quantas maneiras diferentes podemos ter uma mão com 9 cartas tiradas de um baralho com 36 cartas. Então, estes vão ser todos os casos favoráveis para o meu acontecimento e queremos dividir isto por todos os casos possíveis. Ou talvez possamos escrever antes desta maneira, o número total de mãos que podem acontecer. O número azul é o número de diferentes mãos que incluem os 4 1s e vamos dividir pelo número total de mãos. Agora, vamos calcular primeiro o número total de mãos porque, de certa forma, isso poderá ser mais intuitivo e já fizemos isso antes. Agora, para cada mão tiramos 9 cartas. Tirámos-las de um conjunto de 36 cartas diferentes. Já fizemos isso muitas vezes antes. Vamos escrever isto. O número total de mãos possíveis. Isto é igual a, como sabem, tem 9 cartas para escolher. A primeira carta que escolhemos será uma de 36 cartas. A seguinte será uma de 35. Depois será uma de 34, de 33, de 32, de 31. Fazemos isto 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim, teremos o número total de mãos, caso a ordem seja importante. Mas sabemos, e já falámos nisto antes, que a ordem não nos interessa. Tudo o que nos interessa são as cartas que estão aqui. Estamos a contar a mais. Estamos a contar todos os diferentes rearranjos que podemos fazer com estas cartas. Não nos importa se o as de ouros é a primeira carta ou a última carta que tiramos. O modo como contámos as cartas até aqui é como sendo duas mãos diferentes se a ordem for diferente. Mas elas não são mãos diferentes. De facto, a ordem não nos interessa. Então, temos de fazer o seguinte. Temos de dividir isto pelo número de arranjos com 9 cartas. Podemos colocar qualquer uma das 9 cartas na primeira posição. Depois, 8 na segunda, 7 na terceira e assim por diante. Essencialmente, torna-se 9 fatorial. Vimos isto diversas vezes. Este é o número de conjuntos de 9 objetos que podemos formar escolhendo os objetos de um conjunto de 36 objetos. Esta expressão aqui dá-nos esse número de conjuntos. Podemos relacionar isto com as fórmulas das combinações, que vos devem ser familiares. Neste caso, combinações de 36, 9 a 9. Isto é o mesmo do que 36 fatorial sobre 36 menos 9 fatorial, que é esta parte da laranja, a dividir por 9 fatorial. O que está verde é o que está verde. E o que está laranja é o que está laranja ali. Então, temos aqui o número total de mãos possíveis. Agora, vamos ter de fazer um processo de raciocínio com algumas nuances. Como calculamos o número de formas em que este acontecimento pode ocorrer? O número de mãos em que temos as 4 cartas de 1. Vamos calcular isso. As várias possibilidades em que, ou talvez possamos dizer assim, o número de mãos com 4 uns. Vamos fazer uma experiência teórica. Imaginem que tirávamos apenas 4 cartas. Que uma mão tinha apenas 4 cartas. Bem, se uma mão tivesse apenas 4 cartas, então o número de formas de tirar uma mão com 4 uns seria apenas uma possibilidade, uma combinação. Teríamos apenas 4 uns. Esta seria a única combinação com 4 uns se tivéssemos tirado apenas 4 cartas. Mas aqui não estamos a tirar apenas 4 cartas. 4 destas cartas serão uns. 1, 2, 3, 4 cartas. Mas as outras 5 cartas serão diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Para as restantes 5 cartas, se considerarmos que das 36 já teríamos, por essa altura, tirado 4 delas, de modo a que tivéssemos ficado com os nossos 4 uns, bem, já usámos 4 delas, portanto temos agora 32 cartas possíveis para esta posição na nossa mão. Existirão 31 possibilidades para esta posição na mão. Existirão 30, pois de cada vez que tiramos uma carta estamos a usá-la, agora temos apenas 30 cartas no baralho para tirarmos. Depois temos apenas 29 para tirar. A seguir temos 28 para tirar, como fizemos anteriormente. A ordem não é importante. Não é importante se tiramos o 5 de paus antes ou se o 5 de paus nos calha por último. É por isso que não devemos contar duas vezes. Temos dividir pelo número de diferentes maneiras em que as 5 cartas podem ser organizadas. Temos dividir isto pelas diferentes maneiras em que as 5 cartas podem ser arranjadas. A primeira carta, ou primeira posição, pode ter qualquer uma das 5 cartas. Depois 4 cartas, depois 3 cartas, depois 2 cartas, depois 1 carta. O número de mãos com 4 uns é apenas este número aqui. Estamos a olhar para todas as diferentes maneiras em que podemos preencher a mão com as cartas que sobram. Estes 4 uns vão ser apenas 4 uns. Há apenas uma maneira de os obter. São as cartas que sobram que nos vão dar todas as diferentes combinações de ter 4 uns. Isto é a maneira de contar todas estas diferentes combinações porque toda esta extra é que nos dá as diferentes mãos. Agora sabemos que o total de mãos com 4 uns é este número. Podemos dividi-lo agora pelo número total de mãos possíveis. Não vamos fazer estas multiplicações para já porque ainda podemos simplificar isto. Vamos fazer isso. Vamos pegar nisto e dividi-lo por aquilo. Vamos só copiar e colar isto. Vamos pegar nisto e dividir por aquilo. Mas dividir por uma fração é o mesmo do que multiplicar pelo seu inverso. Vamos só multiplicar pelo inverso. Então vamos multiplicar. Este é o denominador. Vamos fazer disto o numerador. Vamos copiar isto e colar aqui. Portanto, este é o numerador e este aqui é o denominador. Depois estamos a dividir por aquela expressão. Vamos colocar isto aqui. Vamos buscar as ferramentas de seleção e certificar-nos de que estamos a selecionar todos os números. Vamos copiar isto e depois colar. É um pouco confuso com estas linhas todas aqui. Mas acho que servirá o nosso propósito. Sim, creio que ficou bem. Quando estamos a multiplicar por isto, estamos essencialmente a dividir por esta expressão aqui. Agora podemos simplificar isto muito facilmente. Devemos ter aqui um 9 fatorial que me esqueci de escrever. 9 fatorial. Isto deve ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos pôr isto em ambos os lados. Na verdade, vamos limpar ambos os espaços. Não quero confundir. Já está. Peço desculpa se vos confundi quando escrevi isto aqui anteriormente. Isto devia ser 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou copiar e colar isto. Vamos pôr isto aqui. Depois temos isto no nosso numerador. Temos 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 no denominador. Isto e isto cancelam-se um ao outro. Depois temos 32, vezes 31, vezes 30, vezes 29, vezes 28. Estes cancelam com aqueles. Estes cancelam-se um ao outro. resta-nos esta parte aqui. Vamos reescrever isto. Ficamos com 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, sobre... Isto agora é apenas um exercício em simplificar esta expressão. 36, vezes 35, vezes 34, vezes 33. Vejamos. Se dividirmos o numerador e o denominador por 9, isto fica apenas 1. Este torna-se um 4. Podemos dividir o numerador e o denominador por 4. Este torna-se 2. Este torna-se 1. Dividimos o numerador e o denominador por 7. E este torna-se 1. Este torna-se um 5. Podemos dividir ambos por 2 novamente. E então este torna-se 1. E este fica 17. Podemos dividir agora este e este por 3. Aqui ficam 2. E depois este torna-se um 11. Com o que é que ficamos? A probabilidade de ter todos os 4 1s na minha mão de 9 cartas, que escolhi a partir de 36 cartas diferentes, é igual a... No numerador fiquei somente com estes 2 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isto é igual a 2 sobre 5, vezes 17, vezes 11. Este foi um problema demorado. 5 vezes 17, vezes 11, é igual a... 935. Portanto, isto é igual a 2 sobre 935. Temos aproximadamente 2 em milipoteses ou 1 em 500. Diga aproximadamente, pois estes não são números exatos. De um modo geral, temos 1 em 500 de hipóteses de obtermos os 4 1s numa mão de 9, quando a escolhermos a partir de um baralho de 36 cartas diferentes. Temos que... ... E aí